O ruído estondoso do céu se ouve Gritos de mães, de crianças, soldados Em cenas de horror como nunca se viu Bolas de fogo cruzando o espaço Sons de motores, de tanques de guerra Volvas e mísseis bombardeando a terra Era uma vez uma história bonita e feliz De uma terra tão linda Ei, toque a viola que eu quero cantar Abra uma roda que eu quero dançar E dançar, e dançar, e dançar, e dançar Ei, sopra a fogueira, não deixa apagar Vai margarita, as crianças, buscar Pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar Amanheceu de uma noite tão fria Acordei assustado com tudo que eu vi Mas felizmente, foi só mais um sonho ruim Ai que bom, quando a porta eu abri Pelas calçadas, crianças sorrindo Mais uma vez, era um dia tão lindo Todos felizes e em paz com a vida Era uma vez uma história bonita e feliz De uma terra tão linda Ei, toque a viola que eu quero cantar Abra uma roda que eu quero dançar E dançar, e dançar, e dançar, e dançar Ei, sopra a fogueira, não deixa apagar Vai margarita, as crianças, buscar Pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar Ei, toque a viola que eu quero cantar Abra uma roda que eu quero dançar E dançar, e dançar, e dançar, e dançar, e dançar Ei, sopra a fogueira, não deixa apagar Vai margarita, as crianças, buscar Pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar Ei! Uma música que se repete a cada dia Não só das bocas, mas dos corações das nossas crianças Vamos arrumar a casa Abra portas e janelas Vinho não quero que falte Muito menos alegria Vamos festejar esse dia Linda, vá buscar no bosque Um buquê de margaritas Põe uma toalha branca Quero a mesa bem florida Vamos festejar nova vida Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Vamos arrumar a casa Abra portas e janelas Vinho não quero que falte Muito menos alegria Vamos festejar esse dia Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Amém. 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 Nós podemos ir levando nossas vidas. Nós podemos ir levando nossas vidas. Isoladas, separadas, divididas. Mas a estrada de cada um é o caminho de todos nós. Faço olhar ao redor para ver que não somos tão sós. Juntos ver a vida diferente. Somos muitos, somos elos da corrente. O presente de cada um é o futuro de todos nós. Uma vida em comum e esse tom de esperança na voz. Vem então, vamos nos dar as mãos. Para espalhar o bem, chegar ao fundo. E mostrar que o poder da união, do amor e da emoção vai mudar tudo. Vem então, vamos nos dar as mãos. Vem então, vamos nos dar as mãos. Para espalhar o bem, chegar ao fundo. E mostrar que o poder da união, do amor e da emoção vai mudar o mundo. Demi, vamos nos dar as mãos. Vamos nos dar as mãos. Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não tem nada não, só há gritão Feliz Natal, meu irmão Não tem nada não, só há gritão Feliz Natal, meu irmão É Natal, é Natal, é Natal Vamos todos sorrir e cantar É Natal, é Natal, é Natal Tio Patinhas vai nos ajudar É Natal, é Natal, é Natal Luizinho, Zezinho, Guinho e Gastão Tenia e o pato, Donald com Margarida Tanto cantarão Não tem nada não, só há gritão Feliz Natal, meu irmão Da esperança de que todo dia Na nossa vida seja um Natal eterno pra todos Muito obrigado, gente, mas muito obrigado do fundo da minha alma, do meu coração Não tem nada não, só há gritão Feliz Natal, meu irmão Não tem nada não, só há gritão Feliz Natal, meu irmão E não tem nada não, só há gritão Feliz Natal Nesta vida da gente, que tudo parece tão lindo É nessas horas que a gente procura sempre um amigo Que bom que é ter um amigo pra poder comemorar O abraço é o melhor abrigo, também pra se festejar Que bom ter amigo pra essas horas felizes Que torce e vibra contigo, que saiba compartilhar A amizade vale ouro, ter um amigo é ter um tesouro A amizade vale ouro, ter um amigo é ter um tesouro Há dias na vida da gente, que tudo parece tão triste É nessas horas que a gente também procura um amigo Que bom que é ter um amigo pra gente desabafar O abraço é o melhor abrigo pra quem precisa chorar Que bom ter amigo pra essas horas felizes Que abra um jogo contigo, que saiba ouvir e calar A amizade vale ouro, ter um amigo é ter um tesouro A amizade vale ouro, ter um amigo é ter um tesouro La-la-la-la... La-la-la... Obrigado.